Olha aí o que chegou aí, ó. Quem viu no vídeo passado aí, viu o porta-pote. Dicas do porta-pote. Por que eu dei dica que ele é grande? Grande que eu digo no sentido armazenagem, de 20 litros. Ele melhora na anatomia, tipo, da bunda, né? Fazer um pipi, número dois, né? E, tipo assim, uma autonomia na estrada. Uma viagem de três horas pode demorar quatro. Toda hora, para pra fazer, tipo, você com porta-pote de 10 litros. Aumenta, né? Do que 10, né? 10 litros, abaixa rápido. Chegou, ó. Eu vou ter que repetir o lance da Americana. Eu comprei um fogão na Americana dia 19 de março. Não veio até hoje. Eu devolvi. Entendeu? Chegou no galpão, retornaram, ó lá. Muito ruim. Aí, o que que eu fiz? Sempre comprei no Mercado Livre. Tenho graças a dar uma boa classificação, mas tive que comprar no cartão mesmo. Aí, comprei no Mercado Livre o mesmo fogão. Vou cortar pra vocês agora. Já tenho o porta-pote. A iluminação inédia. Agora, vou abrir pra vocês aqui, um fogãozinho maneiro da Venax. Tá arrebentando, gente. Vendo pra caramba. Olha aí, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Olha aí. Olha aí. Olha o canal, ó. Que gosto. Pronto. Show. Olha que coisa linda. Acho que vem... Acho que é grelha, é isso, né? Aqui vem os pés. Eu não vou... A gente não vai usar, né? Porque vai fazer o móvel. Vou colocar a caixa aqui. Olha aí, ó. Lindo. Show. As roupinhas. Forno. Pézinhos. E aqui, a paradinha da greve. Qual a intenção? Já tem o porta-pote. Já é um diminuiu de cabeça. Não sei se vocês observaram aí. Tá a moral aqui, ó. Ó. Show. Deixa eu ver. Ó. Ó. Ó o detalhe. Deu uma caprichada aqui na cantoneira, ó. Ó. A cantoneira dela aí, ó. Cantoneira, mas eu coloquei um... Coloquei um... A manta asfáltica. Ó como é que ela tá lá dentro. O fogão aí, ó. Show de bola. Desculpa aí. Ó. Tá vendo aí? Qual é a intenção? Legal. Chicharca aqui. Tá vendo? Aqui fazer um móvel. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Embaixo, um gavetão pra guardar produtos tipo bucha de lava-louça, sabão. É coisas relacionadas à cozinha embaixo. A minha intenção é ou eu fazer ele com o giro-visão, o giro-visão, né? Que põe na TV aqui. Aí ele vai vir aqui e fazer isso, ó. Pra fora. Tá vendo? Ele vem assim pra fora, igual a TV. Ou então, fazer um móvel que... Ele vai ficar aqui mais ou menos, acho que uns 10 centímetros, 15. E fazer ele assim, ó. Pra fora, ó. Tá vendo? No trilho, pra fora, ó. Ó. Tá vendo? No começo eu pensei em comprar o... Aquele de duas bocas aqui, que é o... Cop top. Embaixo bota a geladeira. Mas... Uma dica boa que eu ouvi muito é tipo assim. É... Frio. Sul. O próprio forno serviu de aquecedor a gás. Muito legal essa ideia. Eu falei, cara... Ele é lindo, né? E você pode fazer uma pizza. Fazer um... Um bolinho maneiro. Uma receitazinha legal. É... Aquecer uma comida. E bem prática. Do... Dois acendedores de fogão. Aqui... A galera já sabe. Aqui tem umas ferramentas aqui. É o banheiro. Viu no vídeo passado aí que eu sei o porta-pote de 20 litros. Legal pra caramba. Da... É... Nagano. Da Nagano. Bom pra caramba. Material. A descarga dele não é sanfona. Segundo eu fiquei sabendo, aquela sanfona ela rasga, né? Eu comprei... E o de 20 litros. Que te dá autonomia. Afinal de contas, o que é autonomia? É a mesma coisa as caixas de água. Eu vou colocar aqui embaixo. Dois galões chatos de 60 litros. Dá 120 litros. 120 litros de água potável. E um de 50. Eu já medi direitinho. De 50 litros pra água suja. Que é pia. E... É certo o banheirinho aqui. Não é... É água suave, água marrom. Por quê? Porque o porta-pote... É... Já é... O detrito já é guardado no reservatório dele. Mas aqui tá aí, ó. O fogão. Participando com vocês. Que coisa legal. Pra vocês verem. Tá? Aí, ó. Agora eu vou dar uma gerada pra vocês. Pra vocês verem como é que ficou lá dentro. E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, ó. O fogãozinho, ó. Beleza? O fogãozinho aí, ó. Olha que bonitinho. Vai cair aqui. Olha aí, ó. Lindo. Lindo, ó. Olha aí, ó. Forninho. Tá vendo? Ó. Olha aí. Show de bola, ó. Muito bonitinho. Tá vendo? Aqui tem uma paradinha aqui que pega. Que no futuro vai ficar aqui. A intenção é essa. Aqui, ó. Olha lá. Olha que show. Claro que ali vai ter... Pô, cara. Que delícia e é o conforto. Na moral. Aí. Tua casinha ficando pronta. Ó. Legal, né? Beleza? O do quarto vai ser mais pro quarto. Não esquecer dos conduites. Aqui passa o fio da câmera. Aqui passa o fio da câmera. E vai passar mais fios aqui. Que é do contagiro, se Deus quiser. Temperatura do bloco. Temperatura do óleo. Aí eu terminei isso aqui hoje. Mas dá muito trabalho. E ainda falta essa parte aqui, ó. Entendeu? E ainda falta também a parte do armário. Beleza? Essa é a dica que eu dou. Qual a dica? Coloca a iluminação nos armários, gente. E aqui, quando fechar o guarda-roupa aqui, ó. Coloca uma chavezinha dessa daqui, ó. Uma chavezinha power. Dessa daqui. Aqui, ó. Quando ligar. Quiser ver alguma coisa no armário. Você liga. E acende só os armários internamente. Só os armários internamente. Porque vai ficar escuro. E o quarto coloca uma meia-luz. Só uma fita aqui. Ou então iluminária só ali embaixo. Depende do gosto de cada um, né, meu? Só tô dando um bizu. Beleza? Mas olha aí, ó. Tudo organizadinho. Isso aqui. Que eu ia lá pro sítio. Lá terminei indo indo. Que tá com visita lá. Mas a Kombi tá ficando já aí. Vamos considerar aí 70%. Aqui são as minhas ferramentas. As ferramentas. O step tá aí por enquanto. Mas enfim. Vamos lá. Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó. Fogãozinho. Filé. Ó. Show. Tá vendo? Lindo. Ó. Venax. Muito bonito. Ó. Bota ele assim, ó. Olha aí, ó. Lindinho pra caramba. Tá vendo? A intenção é essa daí. Beleza? Olha aí, ó. A iluminação. Tá vendo? Pode ver que não tá afetando a cabine. Continua escurinha. Tá vindo de lá pra cá. E aqui. Ó. Aqui. Ó. Não sei se vocês perceberam. A iluminação de cá. Tá vindo só pra sala. A do quarto, quarto. Sala, sala. E futuramente, a dos guarda-roupa. A dos guarda-roupa. Serão individual. Beleza? Então, é isso aí, gente. Deixa eu acertar só a paradinha aqui. Então, vamos lá. Aí. Dei uma pausazinha aqui. Só pra vocês terem uma ideia. O fogãozinho tá aí, ó. Show de bola. Que coisa linda. E a iluminação. Que já tá. Olha aí, ó. Legal. Beleza? Ó. Entrou na ca... Amigo, ficou muito maneiro, ó. Entrou. Escureceu. Entrou na casa. Ó. O cara entrou na casa. Entrou na casa. Só. Opa. Olha lá. Entendendo aí? É uma dica. Luz da sala. Pode ver que ela não vaza. Vaza, mas é pouco. Pro quarto. Ó. Pra cabine, também bem pouquinho. Sala, sala. No futuro ali, quarto, quarto. Depois os armários. Beleza? Então, é isso aí, galera. Ó. Show de bola. Tudo legalzinho. Falta muita coisa ainda. Mas vamos considerar aí 70%. Então, é isso aí. Eu vou terminar por aqui. Pra o vídeo não ficar bem grande, né? Fica grandão. Mas, ó. Que coisa linda. A dica da galera, né? Serve como um aquecedor a gás de pior que é mesmo. Economiza. E é charmosinho. Bonitinho? Dá caramba, ó. Muito bonitinho. Tá vendo? Lindinho. Esse step não vai ficar aqui. Todo mundo já sabe que eu falei no fim anterior. Vai ficar um rec lá em cima. Daqui, da porta do motorista pra trás. Acompanhando o desenho da Kombi. Entendeu? E eu vou ficando por aqui. Beleza? Um abraço aí. O meu fogãozinho maneiro. Novinho. Pra gente, pô. Tomar aquele gelobol. Ih, agora eu lembrei. Falta a geladeira. Mas vai chegar. Tá chegando. Tá chegando. Todo mundo tá se vacinando. A galera aí tá se cuidando. O comércio tá abrindo. Tá movimentando. Aí tá melhorando. Com a falta a geladeira. Eu pretendo comprar a geladeira. Depois daquele gelobolzinho. Caraca, tô fazer um bifinho aí. Com acebolado. Com a família. Beleza? Então é isso aí. Um abraço do Alex. E fica com Deus aí, ó. Muita luta. Muita força. Fé em Deus. Deus em primeiro lugar. E tamo junto. Lembrando, se tiver dúvida na área de sistema fotovoltaico. Pode me ligar. Me liga. Ou se quiser fazer o sistema na tua casa. Eu, por exemplo, aqui. Eu tenho dois painéis de 150. Movimento a minha casa inteira. Menos o freezer grandão. Grandão. O chuveiro elétrico. Máquina de lavar. Funciona. E eu fico com internet. Com TV. Com luz. Primeiro que é tudo de LED. O moldem. Chega o que? Que em 5 watts. Você tem internet. Lâmpada. Tudo. Preciso de sistema fotovoltaico. Preciso de montar. Sistema fotovoltaico. Me dá o visual aí. Valeu. Um abraço. E tchau. E aí E aí E aí